Salve corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro testamos o programa fôlego mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida a partir de hoje testamos vai dar uma mudada vai ser gradativo você vai perceber vai ter imagens dos testes que a gente faz ou colocar pontualmente algumas informações sobre o tênis mostrando essa informação para você eu espero que você goste é uma novidade que em 2024 a gente vai manter aí ao longo de todo o ano outra novidade para você é que agora a gente é parceiro da Insider está vendo essa camiseta preta linda aqui são tecidos tecnológicos que a Insider coloca em cada uma das camisetas é uma camiseta que quando amassa cara você não precisa passar só se botar no corpo ela vai desamassando aos poucos ela tem mais resistência ao suor né então ela tem mais resistência a pegar cheiro é um tecido super tecnológico e é 100% feito em território nacional e eu estou adorando sensação cara de colocar camiseta assim velho é um lance meu uma sensibilidade muito legal mas muito legal mesmo se você quiser comprar as camisetas da Insider vou deixar o link aqui embaixo tem um cupomzinho de desconto nosso também usando o nosso cupom de desconto você paga mais barato então está valendo o nosso testamos 2.0 não saia daí roda esta vinheta zacarias vamos então ó esse é o cara que a gente testou nessa semana estou te falando do nike infinity run 4 você lembra que quando ele foi lançado ele foi chamado de nike infinity react foi um puta estardalhaço que eu fiz esses tênis cara eu fui no lançamento do primeiro modelo a nike lançou como um material de entressola super revolucionário que era a história do react né que depois acabou tomando conta de todos os calçados de rodagem da marca né os 1x ia mais para o lado da performance o react ia sempre o lado do amortecimento rodagem é o react 2 veio com um clipe que que era colocado aqui no contraforte que ajudava a dar mais estabilidade para o tênis né então assim era o fim daquele material mais rígido no embaixo do arco do pé né então assim os tênis feitos para pronadores iam terminar e a nike te entregava no nike infinity react 2 uma solução de um de um clipe no contraforte que ajudava a dar estabilidade para o tênis ao mesmo tempo que o tênis tinha uma base bem larga o formato mais rocker então era modernidade chegando na nike o nike infinity react 3 foi muito pouco falado ele mudou muito pouco em relação ao 2 e aí finalmente a nike entrega agora o infinity 4 que deixou de se chamar infinity react porque a entressola não é mais react é o react x vamos falar sobre essas mudanças primeiro olhando de perto na câmera aproximada você já tá vendo ó o seguinte cara primeiro é lindo tênis lindo eu olhei todas as cores não foi a nike que me mandou esse tênis da nike ela fez o seguinte ela falou então entra no site a gente vai dar um voucher para você pegar o tênis lá me deram voucher no valor do tênis que é 999 reais preço do tênis preço que eu paguei esse voucher eu fui lá escolhi a cor que eu queria e essa cor é maravilhosa cara ele é um creme um bege baunilha com uma faixa amarela aqui e a parte branca na entressola é o tênis é inteirinho forjado em nite e aí começamos os primeiros dilemas da quarta versão do infinity olha a história do tênis em nite é um negócio que se nasceu na década na década passada é o nite foi lançado é um material que ventilava muito bem precisava ser expansivo elástico para que se para que ele se moldasse ao peito do pé mas com o decorrer do tempo a gente percebia que o nite ele ia perdendo essa estrutura ele ia ficando meio mole primeiro tênis que a nike lançou se não me engano era uma versão do lunar em nite né carinha e foi fácil perceber que com o recorrer do tempo o tênis ia ficando meio mole o material ia se desgastando e eu a cidade ia se perdendo e aí o que aconteceu as marcas que trabalham com nite decidiram que a melhor maneira de você prover para o comprador do tênis uma estrutura de calçado quando você faz um tênis em nite era fazer um nite mais rígido estruturado tá outras soluções foram se sobrepondo a essa que eram que eram por exemplo a solução de fazer um nite duplicado que é o que acontece nesse tênis aqui e outra solução era você colocar materiais de tpu fusionados no nite para que o nite se mantivesse ali rígido e estruturado e o tênis ficasse molenga aquele tênis super mole então o que a nike faz aqui ela duplica os tecidos de nite então a gente tem uma duplicação bem importante aqui no colar e uma duplicação no nite bem expansivo aqui em cima do toolbox tá na parte da frente também linhas duplicadas de nite né sem biqueira externa nem interna e você vê que assim eles deixam perfuros para que o tênis respire mas como todo nite que é duplicado você tem dificuldade de respirar o tênis ele fica bastante quente cara e olha o primeiro dia que eu corri com esse tênis primeira sensação você tá vendo aí imagens de eu testando esse tênis a primeira vez que eu corri com esse tênis foi na esteira dentro de uma academia com ar condicionado eu já achei que o pé esquentava quando eu fui pra rua eu fui pra rua num dia de céu nublado não tava quente demais e o tênis continuou esquentando depois eu fui pra pista num dia escaldante aí foi praticamente botar meu pé numa churrasqueira o tênis essa duplicação de nite ela funciona muito bem num clima frio que vai deixar seu pé quentinho mas num clima muito quente é uma solução que já foi abandonada por outras marcas inclusive mas a nike vem nessa quarta versão do infinite com essa solução que eu particularmente não gosto bom o cabedal ele tem cinco furos mais o furo extra tá é uma linha de cadarço né com bem curta deixa bastante espaço no toolbox a língua ela é atachada as laterais não é tão grossa quanto colar tá mas ela tem zero respiração também o colar duplicado aqui eles colocam um material é costurado não é fusionado é costurado aqui na parte do contraforte pra dar um pouquinho mais de sustentação afinal de contas esse tênis perdeu aquele clipe de sustentação e estabilidade que existia até sua versão anterior o material de entressola ficou bem parrudo ele tem 36 atrás 27 na frente ou seja um tênis de 9 milímetros de drop é antes de acabar o cabedal ele tem o sistema de flywire tá só que ele fica escondido aqui dentro do cabedal então quando você puxa o cadarço você percebe que ele tem flywire aqui dentro isso porque você vê uma engrenagem funcionando lá dentro mas você não vê não é visível isso porque tá dentro das duas camadas de nit que forjam este cabedal bom grande mudança esse tênis está no seu no seu material de entressola você já tá vendo aqui como te falei 9 milímetros de drop agora tudo que tem aqui é react x e react x cara é uma solução que a nike é um novo material novo polímero que a nike inventou e que segundo a nike é 13 por cento mais responsivo mas cara os testes que eu fiz nesse tênis mostram claramente que ele é muito mais amortecedor do que o react anterior eu já vi outros reviews reviews gringos inclusive falando a mesma coisa é um material mais amortecedor material mais amortecedor é material mais macio e é inversamente proporcional à responsividade então desculpe-me dona nike mas esse tênis ele é mais macio do que o anterior não é mais responsivo do que o anterior então esses 13 por cento precisamos ver de onde a nike tirou essa conta porque a conta realmente não fecha ele é bem mais macio tá ele tem mais ou menos 30 shorts de dureza esse material enquanto nike react anterior tinha 35 se não me engano ou seja mais amortecedor o que eles fazem aqui eles tentam mexer no shape né na parte externa tem uma um shape côncavo e na parte interna convexo para compensar a ausência daquele clipe e dá um pouquinho mais de estabilidade mas como você pode ver nas imagens que você que eu gravei para vocês o meu pé esquerdo que é o pé pronador ele entra muito para o calcanhar ou seja eles não fornecem estabilidade que fornecia nos seus modelos anteriores tem uma pronação acontecendo ali e ela é mais proeminente do que nos modelos anteriores beleza para finalizar a gente tem um solado com borracha carbonada aqui que cobre toda a extensão do tênis ou seja você vai ter bastante durabilidade aqui e você vai ter bastante agarre também tem elementos de gripe bem interessante deve ter mais ou menos um milímetro e meio cada cada elemento desse o que faz com que o tênis seja bem utilizável em estradões de terra sem problema nenhum beleza bom a forma do tênis é uma forma mais estreita tá e ele mais compacto também então sugiro para você que compre um número maior o meu foi 42 no número 41 e meio ficou ok mas tipo para quem usa 42 mesmo tem que ser 43 senão você vai achar o tênis estreito beleza e apertado bom vamos então os pontos positivos e negativos do nosso nike infinity run 4 o primeiro ponto negativo é o pior ponto negativo ele esquenta demais acho que a solução que a nike colocou aqui na duplicação do nite não é uma solução moderna não é uma solução legal adidas apostou nisso no ultra boost um tempo e aí o tênis fica mais pesado fica mais quente então assim não vamos trabalhar com a ideia de fazer uma camada única de nite e estruturá-la com o tpu fusionado com qualquer outro tipo de material o que a gente não pode é transformar um tênis que tem uma camada de cabedal em duas camadas de cabedal porque aí você deixa o tênis principalmente em países tropicais como o nosso inviáveis para dias quentes beleza o outro ponto negativo é o peso esse tênis aqui pesou 327 gramas na balança ou seja é um dos tênis mais pesados que eu fiz o review no ano né então para mim ele ele fica muito acima da média dos tênis de rodagem tênis de rodagem hoje fica na casa 290 no máximo 300 gramas então ele está 27 gramas acima do peso que eu acho o limite para calçados de rodagem hoje e o outro ponto negativo cara basicamente você não vê o sushi né cara um sushi pequenininho se eu compro um nike velho eu quero um sushi eu quero um sushi eu quero um sushi eu quero um sushi velho aqui na parte de dentro não tem na parte de fora tem esse micro sushi aqui não gostei bom ponto positivo é amortecedor para caramba cara super macio super macio mesmo se você não tiver problemas com pronação pode no tênis super confortável para quem tá começando para quem tem sobrepeso tá ok beleza recapitulando para você esse aqui é o nike infinity run número 4 é um tênis de 9 milímetros de drop 36 atrás 27 na frente 327 gramas modelo 42 999 reais e a gente vai achar um desconto e colocar aqui embaixo porque isso é o que a jessica faz diariamente lá no nosso grupo do telegram se você não está nosso grupo do telegram por favor entra aqui embaixo no link e faça parte porque todo dia tem 40 45 novas ofertas de todos os tipos de produtos voltados para o mundo da corrida tá bom link da camisa da insider aqui embaixo você pode comprar a camisa da insider com o cupom que a gente colocou e a gente se vê na semana que vem abraço pra você até lá gostou deixa aí embaixo tchau